Fala galera, começando Itajubá, os caçadores, estamos agora para contar uma nova lenda, a gente vamos ver se é lenda ou é história ou é fato verdadeiro, a gente recebe o e-mail, a gente tem identificação, a gente está aqui para isso e espero que todo mundo acompanhe aí, não é brincadeira né Odé, estamos aqui no local que a maioria do pessoal não gosta de vir aqui não, e inscreva-se no canal, ele está de bolsa caçadora. Tchau, 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 tchau. Que da hora Fala galera, antes de começar aqui e pegar o celular aqui, a gente vai ler uma mensagem que a pessoa mandou para nós, um e-mail né, do que falou, pode também que existe muitas pessoas né, nós estamos aqui na fazenda, olha o cachorro, olha o cachorro, olha o cachorro, olha o cachorro, tá vendo aí que está zelentado, olha, ah já vi porquê, nossa cara, lê de goleiro, vamos ver, vamos ver, já percebi porquê, é, vou ler aqui ó, primeiramente eu quero agradecer a Jaqueline, só fiquei em dúvida aqui qual é a cidade, tá, ela acompanha a gente no canal, ela acompanha a gente no Facebook, os cachorro estão latindo aqui, Jaqueline mandou para mim aqui, vou ler aqui ó, é, que é uma história de verdade, é só vim aqui em Varginha, entrada de Varginha, tá Jaqueline, a cidade, é conhecida a cidade do ET aqui, eu não sei disso, aqui tem muitas histórias do lobisomem, então Jaqueline obrigado por ter mandado essa mensagem para a gente, é em Davi, se Deus quiser, a gente vai ter na cidade de Varginha, Jambeiro, Três Pontas, já tem, já tem até lugar lá para nós falar assim, aquela Jaqueline massagem aqui que é bem grandona né, para a gente continuar o vídeo aqui ó, e você contou a história aqui, é, a história sua aqui da criança aqui na, na faixa de cinco a sete anos, bem, na beira do rio, que aí atrás, meu marido não deixou eu, eu ia, três da madrugada, três da madrugada, sumiu e veio um vulto, eu saí correndo tá, eu vou tampar aqui ó, a foto da pessoa aqui ó, vou tampar a foto da pessoa aqui ó, e a gente vai mostrar que é verdade tá, peraí, mostra aqui câmera. É Jaqueline, lemos aqui a mensagem que você mandou para nós tá, em breve... A gente quer agradecer pela mensagem que ela mandou para nós, é muito interessante ela converse para a gente, em breve ela vai estar na cidade de Varginha, tá? Com certeza, quem quiser mandar uma mensagem, pode mandar, viu? Não, lembrando, para as pessoas que não, para as pessoas que não conhecem a cidade de Varginha né, aqui da cidade do ET. Então, quem tiver história, é para mandar aí gente. Obrigado, fui! E aí pessoal, para ajudar os caçadores, é o Dário, estamos aqui no local onde já tem a lenda do boneco né? Já esteve, a gente... Nós estivemos aqui, em outros locais aqui, nós vimos aí ó. Você é um cachorro aí para ajudar a gente. Você não tem um cachorro aí lá. Então é o seguinte, estamos na fazenda né, Dário? Três horas da manhã. Agora são três horas né, é lógico. Era uma hora que a gente ia gravar, mas nós resolvemos três horas da manhã. Nós vimos o boneco flutuando lá né? Foi, foi. Ele veio arrastando para cá, achamos aqui nesse lugar aqui. Até, você viu que os cachorros não estavam lá aqui. Depois daquele momento, a gente teve que ter a gravação. Então, aonde nós estivermos né, vamos continuar. Vamos, vamos dar? Vamos, vamos. Então nós estamos aqui ó. Felipe, por favor. O Eduardo aqui totalmente surra. O que? Para quem não assistiu aí, em breve a gente vai mostrar o resumo aí né? É verdade. Olha aqui embaixo. Não está fazendo nada. Vamos dar o zoom aqui do olho na câmera. Olha ali. Olha ali. Os cachorros latem muito aqui tá gente? Olha só. Aqui três horas da manhã, não é três horas da tarde. O Eduardo. O que é que está achando o local aqui? Os cachorros não para de latir gente. Mas é meio esquisito né? Também está estranhando. Porque foi só a gente começar a gravar. E está frio né? Nós estamos assim, mas está frio. Está muito frio. Jesus amado. Não vai dar para mostrar aqui na câmera. Estou arrepiado. Está muito frio. Peraí, 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 peraí. Escutou um barulho. Escutou um barulho aqui cara. Fiquei, fiquei, fiquei. Escutou um barulho aqui. Escutou um barulho. Escutou um barulho ali cara. Escutou um barulho ali. Escutou? Escutou. Mas parece que o bagulho veio aqui de trás aqui, não foi? Você tem certeza? Tem medo da filmar metade aqui com a gente Cuidado, Nando Eu vou ligar minha câmera aqui, Nando Pra dar duas câmeras Pode falar Aonde você tá olhando? Não chega não, rapaz Olha ali no portão, não é passando ali, não passando ali Não, 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 não Eu tô escutando Olha o bagulho Olha o bagulho O que é isso? Que barulho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Afasta aí, Nando Afasta aí pra trás Encoste aqui na parede aqui, cara Cara, escutou, Nando? Acutei, cara Afasta aí, Nando Afasta aí Eu tô escutando Encosta aqui, Nando O bagulho tá vindo lá de baixo lá, Nando Olha lá de baixo tá vindo o bagulho Olha aí, olha o morcego Passou o morcego aqui, gente O boneco do dia, rapaz Ele vinha Ô, Nando O que foi, rapaz? Não mexa O que foi? Calma, Nando Não mexa Sério? Não mexa Sai correndo Sai Sai correndo Sai Sai Sai, Nando Sai, sai, sai Sai O que que você viu? Nando, eu vou voltar aqui, cara O que que tinha lá? Sério mesmo? Calma, Nando É sério? É sério Calma Cara O que que tinha lá? Você viu lá? Calma, Nando O que que você viu lá? Segura aí, Nando A câmera tá virada pra lá Cara, eu vou voltar aí Eu acho que o boneco tava atrás de você, Nando Sério? Chega pra cá Olha o cachorro, olha o cachorro, velho Tô vindo? Tava atrás de você, cara Tava atrás de você, mas como é? Você tá louco, rapaz? Sério mesmo? Vamos botar lá, Nando Segura Daqui, passei pra mim aqui O que que é? Mas você viu? Eu vi, Nando Vamos com cuidado Vamos com cuidado Gente, olha aqui Olha, Nando Escutou o barulho Olha aqui, vem cá, vem cá Você viu, Nando? Eu vi, Nando É? Olha lá Aqui tem muitos cachorros, gente E os cachorros, não para de latir aqui Aonde você viu? Tava ali, pô, tá louco? Tava no portão ali, Jandro Vamos com cuidado Vem, vem, vem Calma Peraí, peraí Mas não sai Até fica perdido aqui Ali, Nando Vamos ver se tá ali Aqui foi no portão Não vai com calma Onde, Adair? Cuidado, Nando Aqui Não tem nada Não tem nada aqui, Adair? Calma Foi no portão aqui, Nando Foi, Nando Não tem nada aqui, Adair? Como é que tava aqui? Olha os cachorros latindo Não, é? Tá atrás de mim? Vamos andar aqui no cantinho aqui, Nando Vamos andar no cantinho aqui, ó Fala você na frente, Nando Eu vou fazendo sua retaguarda Olha, você viu os cachorros latindo, Nando? Olha os cachorros latindo Nando, os cachorros não Para de latir, cara Vai com cuidado, Nando Vai com cuidado Vai com cuidado O Dário, mas não tem nada aqui Cuidado, Nando Cuidado, eu vou ficar na retaguarda Olha os cachorros latindo, Nando Olha os cachorros latindo O que é isso? Corre Sai aí, Nando O que é isso, Nando? Nando Corre Sai aí, Nando O que é isso, Nando? Nando O que é isso? Nando Nando Escutei Barulhos Grudou Alguma coisa em você Não, vamos ficar separado um pouquinho no outro Porque junto não Olha aí, ô Dário Ô Nando Ô Dário O que é esse negócio aqui? Está vendo Nando 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 O que é que está acontecendo com você, Nando? Pera aí Segura aqui Segura que vai ser a menina Ai Grudou em mim aqui, Nando Grudou em mim aqui, Nando Grudou em mim aqui, Nando Você está bem, Nando? Ai O que é isso? Corre, corre, corre 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 Vem aí, Nando Está segurando o meu pé Corre 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 Corre, Nando Corre Corre Não vou esconder essa casa aí, Nando Corre 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 Corre, gente Corre, Nando O que é que eu achei? Acho que Vem, vem, vem Vem, Nando Nando O que é que o dono cê lá, Nando? Vem aí Nossa Cara, o que é que o dono cê, Nando? Canto grave Você viu o que eu preto falou ali? Ó, gente Você viu que esquisito? Vi, Nando Vi mesmo, viu? Tinha aqui parecido que ele é meio colorido Esquisito, velho Está meio estranho, Nando Porque ele chamava muita atenção, né? Essas coisas chamam atenção, Nando Sim É verdade Isso chama atenção Com o maior cuidado, Nando Nós temos que tomar cuidado, Nando Que nós estamos no meio do nada Nós não conhecemos o lugar aqui É muito perigoso, entendeu? Olha o céu Olha o céu Olha o céu Ô, Dário Oi, Nando Tem como gravar aqui? Olha o céu Ô, Dário, o que você viu com o lado, Nando? Ô, Dário, eu briguei com o negócio lá Eu vi Ó, Dário Esquisito, colorido Parece que era aqui lá Aqui que lá Eu vou voltar depois a filmar Para a gente ver várias vezes Olha aqui no e-mail Está aparecendo, né? No e-mail, você fala que é um boneco Ó, no e-mail, gente Era um boneco Eu não sei Que que é a porra lá Verdade E eu agora fiquei muito em dúvida Não viu, Nando? Eu fiquei muito em dúvida Gente, o negócio aqui é o velho Fala, cara Oi, Nando Oi, Nando O que que é, Nando? Cala, Nando O que que é isso? Nando? O que que aconteceu, Nando? Segura Segura aqui Vai, Câmara O que que está acontecendo com você? Não precisa correr, Nando Ai, ajuda aí Ai, ajuda aí Vai, vai Vai, bateu no atimão Vai, Nando Vai, Nando Vai, Nando Corre 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 Corre, Câmara Ele guardou de mim Eu joguei pra lá Nossa, Nando Ele dá uma gravata de mim, Nando Corre, cachorro, cachorro Tá, né, flutuando Ai, Nando Vamos pegar uns pedaços de pau lá, cara Vamos dar uma paulada nele Vamos ver se ele está lá de novo E aí